Sra. Presidente, Sr. Ministro, fomos surpreendidos há alguns dias atrás por declarações públicas de um dirigente do PSD que reclamava do Governo uma revisão da Lei das Rendas porque, imagine-se, de tão injusta tinha provocado a saída do Partido Social-Democrata de Lisboa e da sua sede de décadas na cidade. Pouco preocupado que estou com o destino do PSD de Lisboa ou da sede do PSD de Lisboa não deixe de estar preocupado com os efeitos devastadores que essa lei teve sobre milhares de famílias e sobre milhares de pessoas isoladas. Mas também com os efeitos que essa lei teve, está a ter e vai ter sobre o comércio, sobre milhares de empresas, de pequenas empresas de comércio e sobre dezenas de milhares de empregados que trabalham nessas empresas. Sr. Ministro, eu queria lhe fazer apenas duas perguntas para as quais pedi a sua resposta direta, sem os rodeios e a ligeireza caceteira que o Sr. Ministro costuma colocar nas suas respostas e são duas perguntas muito diretas. Em primeiro lugar, fez o Governo algum estudo sobre o impacto no emprego da aprovação desta nova Lei das Rendas? E em segundo lugar, está o Governo a pensar ou não rever esta legislação que tem efeitos desastrosos no plano social e efeitos desastrosos no plano económico? Obrigado. Obrigado.